Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre a histórica usina Itaici no município de Santo Antônio do Etergé em Mato Grosso. A visita fez parte da programação do World Show para jornalistas e influenciadores digitais do agronegócio realizado em julho em Mato Grosso, promovido e patrocinado pelo Sindicato Rural de Cuiabá. Com imagens da Agronews de Cuiabá, confira a reportagem. Para irmos conhecer a antiga usina de açúcar Itaici no município de Santo Antônio do Etergé em Mato Grosso viajamos 15 minutos de lancha pelo rio Cuiabá, apreciando a natureza exuberante, incluindo jacaré às margens do rio. Ao chegarmos ao local, ficamos impressionados com a beleza da fazenda e com as ruínas da antiga usina Itaici, que está desativada há muitas décadas e foi tombada pela portaria número 55 barra 84, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 8 de janeiro de 1985. A usina de Itaici, que tinha por modo de produção a industrialização da cana-de-açúcar, não se caracteriza por um único e belo prédio, mas principalmente por ser o embrião de um processo de industrialização e de um modo de produção característico e novo para o Mato Grosso. Está localizada a margem direita do rio Cuiabá e o prédio constituiu-se de um sólido volume em três pisos, tendo os fundos, o alpendre, onde se localiza o maquinário de limpeza e separação de matéria-prima. O empreendimento de Totó Paz dispõe de tamanha estrutura social que chegou até a criar uma banda de música que executava retretas aos domingos para entreter seus moradores. Em determinado período, a usina de Itaici chegou a aconhar sua própria moeda, que, com moldes provenientes da Casa da Moeda no Rio de Janeiro, passou a imprimi-la, adaptando-se a uma velha prensa de papel. A Itaici deve também ser creditado o uso, primeiro, da energia elétrica em Mato Grosso. Entrou em decadência principalmente pelo fato da competitividade de seu preço com as usinas mais modernas dos estados do Nordeste e de São Paulo. O professor José Marcos Vargas, integrante da família proprietária da fazenda, também deu detalhes aos jornalistas do agronegócio sobre a história da usina Itaici. Não poderíamos deixar de vir aqui a sua propriedade e conhecer essa história maravilhosa, inclusive do fundador de tudo isso, que a gente está tendo a graça e a satisfação e ser acompanhado pelo secretário Allan Kardec, que é um historiador da região pantaneira nossa aqui. Então, ele também, junto com você, com certeza, vai nos habilitar com formações muito importantes. É a realização de um projeto chamado Roadshow. A gente faz isso anualmente. A idealização é do nosso amigo Altaira Buquerque, da Texto Comunicação, que está ali atrás. Ele realiza esse formato desde 2004 e, desde o ano passado, nós trouxemos para Mato Grosso. Ele realiza isso lá no eixo de São Paulo, interior ali, Paraná, Minas. E aí ele falou, não, vamos levar agora para Mato Grosso. E desde o ano passado, com o apoio do Sindicato Rural de Cuiabá, a gente conseguiu realizar essa edição aqui. Então, muito obrigado por nos receber. Bem-vindos à usina Itaici, em nome do proprietário, a senhora Edmura Augusto da Costa, que adquiriu essa propriedade em 1984, de empresários de São Paulo, que eram proprietários até então. E de lá para cá, nós estamos com atividade pecuária aqui na região, e também com o conceito de preservação deste patrimônio agroindustrial da usina do Itaici. Como é uma riqueza muito grande de informações, eu agradeço o professor Allan Kardec pela oportunidade de trazer jornalistas, empresários, personalidades da comunicação, para que possam ter conhecimento e também divulgar ainda mais a história da industrialização do Mato Grosso, que foi aqui uma semente que deu muitos frutos, né? E aqui também se implantou um sistema diferente de vida social e econômica no estado do Mato Grosso, no final do século XIX. No total de quantas pessoas aqui ficavam pedindo? Permanentemente aqui, em torno de 450 pessoas. Na safra, 5 mil pessoas trabalhavam. Nossa! Era uma vila. Aqui não dependia em nada da capital. Nós temos registros que aqui tinha médico permanente e Cuiabá não tinha. Cuiabá era sazonal. Vinha do Rio e voltava para o Rio de Andes. E aqui tinha permanente. Então produzia tudo o que comia e produzia aqui? Tudo produzia aqui. Então, nesse sentido, aqui funcionava, na parte do fundo da fazenda, como um feudalismo. Vamos dizer, era entregue para as famílias. Elas produziam e o parte, elas vendiam e o parte entregava aqui mesmo, como parte da produção. Agora uma curiosidade. Por favor. Por que naquela época, no meio desse mato aqui, no meio dessa manjura, eles resolveram o conselho logo aqui? Essa é uma pergunta interessante. Mas nós sabemos a resposta. Primeiro, Antônio Paz de Barros, fundador desse aqui, ele tinha na família um conceito industrial. O pai dele fez a primeira gerinonça a vapor no estado para produzir cachaça. Então o primeiro equipamento a vapor rudimentar veio para a casa dele, aqui na usina Conceição. Então ali já produzia, tinha o equipamento a vapor. Então esse não é o primeiro equipamento a vapor, aqui é o primeiro a vapor de ter que ser feito de alta produção, com equipamento, com técnico, com engenheiro, com tudo. Mas do ponto de vista rudimentar, o Antônio Paz de Barros, o Totopaz, ele conviveu com a produção industrial. O pai dele foi o primeiro industrial do estado, com essa pequena indústria a vapor. Mas aqui então, o que nós temos para falar para vocês? Vocês podem olhar os detalhes do estilo, é o clássico. A parte dos tijolos, aqui tem esses tijolos que foram ficarem aqui, mas olha que tinham tijolos muito grandes, todos fabricados aqui. Tem os fornos ainda, são preservados aqui. E tudo o que aqui precisava para a indústria, aqui mesmo era fabricado. Pouca coisa vinha de fora. Então, essa porta é original da época. E tudo o que nós vamos entrar agora para conhecer, é o que vocês viriam numa fábrica alemã do século XIX, ou da Europa, o que tinha de melhor em termos de tecnologia. Então, vocês estão convidados, por favor, a entrar. Muita ventiração, então muitas janelas para circular e dar o conforto térmico que aqui é precisava para manter aqui cerca de 80 funcionários trabalhando aqui todos os dias. Do lado aqui nós vamos ver as moendas que foram colocadas, que estão no mesmo lugar até hoje, duas moendas fortes, onde todo o processo começava. Nós vamos ver aqui, a cana era trazida por, passando pela balança industrial, por carretas nos trilhos, passava por uma primeira moenda, mas com uma esteira virada a vapor a 80 km por hora, passava pela primeira moenda, o bagaço passava por uma segunda moenda. Bacana, na verdade. A garapa era colocada num tonel ao lado e daí era sugada a vácuo para o terceiro piso. De lá começava todo o processo de decantação, clarificação, segmentação e também a de secagem. No interior da usina ainda pode-se ver as antigas moendas e ficar pensando como toda aquela estrutura foi construída há 127 anos naquele local, às margens do rio Cuiabá. Em Itaici, o modelo de indústria construiu uma vila para abrigar os próprios operários, com igreja, escola, farmácia, padaria, etc. Um verdadeiro conjunto habitacional, envolvendo aí mais de 5 mil pessoas. 15 km em trilhos, porque toda a produção, como era muito longe, então os alemães instalaram um sistema de trilhos com vagonetas tocadas a burros. Então era um sistema produtivo de ida e vinda, com tração animal, mas muito eficiente. Então aqui dentro da propriedade até 7, 8, 10 km dentro da propriedade tinha trilhos. Então o sistema é interessante. Outra coisa, uma balança industrial, um apontamento de produção. Aqui também era tudo no sentido alemão, tudo marcado, fichado, anotado, pesado e comparado com a produção que saía. Então eles lincavam o tanto de tonelada que entrava de cana e o tanto que saía de garapa e depois a produção final. Era tudo dentro de uma equação para eles fazerem as melhorias que eram necessárias. A família alemã que veio, se proliferou bastante, casou, não voltou para a Alemanha e ficou aqui. Então eram em torno de 3 engenheiros e vários outros funcionários de alto escalão, com muito conhecimento técnico. Eles ficaram aqui no Pantanal e continuaram então as melhorias. Como não tinha WhatsApp na época e não tinha meios de comunicação, como se fazia manutenção de peças da usina? Aqui mesmo. Então eles montaram aqui uma fundição e uma indústria de encanamentos mecânicos e hidráulicos e ainda temos resquícios aqui atrás. Então tudo era fabricado aqui para manutenção da usina. Pouca coisa vinha de fora porque não podia parar. Não tinha como manter o giro porque a safra era curta também por causa do regime das águas. Então tinha que, naquele tempo ali, produzir tudo o que tinha que produzir. Houve também palestra do historiador e secretário de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Allan Kardec, sobre a história da usina Itaici, construída em 1896, às margens do rio Cuiabá. Acompanhando aqui esta visita a usina Itaici, o secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação, Allan Kardec. Secretário, é realmente uma história fantástica. O senhor também é um historiador. Essa luta pela essa restauração aqui, como é que ela está e realmente vai ser possível recuperar pelo menos partes aqui para virar até um ponto turístico? Sim, eu não tenho dúvida que a usina de Itaici é um dos principais patrimônios histórico-cultural do estado de Mato Grosso e do Brasil. Tem mão de obra internacional na construção dessa usina lá em 1896, 97, construção com tecnologia alemã. E hoje ela tem uma certa preservação em decorrência dos proprietários atuais que gostam e cuidam disso. Nós, enquanto governo do estado, estamos preparando um projeto de restauração retrofit desta usina, junto com o Instituto Cultural Itaici, que é um ponto de cultura. E a nossa expectativa é muito grande, o governo federal, o BNDES, possa agora nos ajudar a fazer a restauração completa e transformar isso aqui num grande museu histórico, um museu da indústria, um museu do agro, porque aqui produzia produtos do agro. Lá de 1897, aqui produzia-se melado, produzia-se açúcar, produzia-se cachaça e licor. E com o processo de exportação, nós exportávamos os produtos que eram construídos aqui. Então, acho que tanto o governo estadual quanto o governo federal tem condição de fazer uma grande restauração e colocar no roteiro turístico-cultural do Brasil essa usina. E eu quero agradecer demais vocês estarem aqui nesse roadshow, fazendo essa cobertura tão importante e num momento tão bom de retomada dos processos culturais e estruturantes do nosso estado. Aqui aconteceram muitas coisas primeiro. Por exemplo, a energia, a lâmpada daqui do estado. Essa usina foi tão moderna, ela foi tão inovadora, que o engenheiro Dom Jorge Reiner trouxe para cá a tecnologia de vapores nas caldeiras e também no locomóvel. Ao invés de ser uma locomotiva, ela ficou estática aqui, produzindo energia. Energia elétrica, que tinha um dínamo, que girava e produzia energia, iluminava a usina. 20 anos antes de Cuiabá, que é a capital do estado, ter energia elétrica... Que tem mais de 300 anos. Que tem mais de 300 anos, né? Nós já tínhamos aqui em 1897. E era uma energia produzida por biomassa, aquilo que se queimava dos bagaços da cana. O vapor era condensado dentro do locomóvel e produzia tanto energia elétrica, quanto energia cinética, mecânica, puxando também os vagões nos trilhos dentro do canavial. Então, a usina modelo, ela funcionou 60, 70 anos com grande produção. As outras usinas menores produziam e vendiam produtos para cá, eram subsidiárias. E aqui faria a grande transformação para produto final. Nós, naquela época, não vendíamos commodity. Naquela época, nós vendíamos produto final, para consumo final. Melaço, açúcar, licores e cachaça. E a usina Itaici foi o ponto auge da revolução industrial tardia do Brasil e de Mato Grosso. Muito obrigado por essa informação. E só lembrando que aqui era uma verdadeira cidade, com mais de 5 mil pessoas em volta aqui da usina, trabalhando, colaborando. E aqui tinha armazém, farmácia, padaria. Então, isso aqui já movimentava a economia da região. Realmente, é um momento histórico que está aqui presente, ao lado do secretário, contando essa história e levando até vocês. Uma informação importante, antes da gente finalizar. Nós vamos passar e vamos filmar. Aqui tinha uma escola de tempo integral para os filhos dos trabalhadores. Inclusive, escola de música, que me disseram. A escola com alta proficiência em aprendizagem de letramento, inclusive com outro idioma, francês. Aqui tinha uma escola de dança, uma escola de música e uma escola de defesa pessoal, já com atividade física para os alunos. Nós vamos passar na escola, que era a escola modelo, inclusive hoje ela é tese de doutorado da Universidade Federal de Mato Grosso, o modelo pedagógico da escola privada de Itaici, mas que ela não era cobrada para os filhos dos funcionários aqui. Era uma escola que atendia os filhos dos funcionários. Isso virou referência em toda a região, essa escola daqui da UZIN. Música Música Parabéns à família Vargas por preservar essa história desta importante usina de cana-de-açúcar em Mato Grosso, a majestosa Itaici. Obrigado ao presidente sindicato rural de Cuiabá, Celso Nogueira, pelo convite e por patrocinar o World Show para jornalistas e influenciadores digitais do agronegócio em Mato Grosso. Obrigado aos amigos Vicente Delgado, do portal Agronegócio Cuiabá e Altair Albuquerque, da Peixe Comunicação Comparativa de São Paulo, organizadores do World Show. Realmente foi jogo. Valeu, muito obrigado. Um abraço. A seguir, a música de Augusto Machado aqui no nosso programa. Aguarde. Música Música Música